Então, nesse momento, toda noite antes de dormir, a última coisa que eu faço do dia é exatamente parar e estar comigo. Naquele momento, eu posso ouvir os meus diálogos, eu posso aprender a silenciar os meus diálogos, e eu posso deixar de drenar a minha energia para o passado ou para o futuro. Então, meditar é isso, é estado de presença, é estado de reconhecimento de si, de familiarização com quem você é na sua essência. Então, eu vou pedir para vocês agora, nesse momento, você inspirar lentamente pelo nariz, e aí nós vamos fazer essa conexão com o coração, colocando as mãos no chacra cardíaco. Então, nós colocamos, aqui no nosso coração tem um poderoso campo eletromagnético, que se expande 3 metros além do nosso corpo. Quando eu faço isso aqui, eu aumento essa conexão, tá? E eu peço que você respire agora pelo nariz, e solta pelo nariz, e apenas fique percebendo essa energia fluindo, levando a informação para cada célula do seu corpo, deixa eu colocar aqui o carregador, porque está um minutinho aqui. Por mais de uma hora, então eu peço que você coloque, vamos retomar, inspira, sente o ar entrando pelo nariz, e sente, você pode imaginar uma cor da sua respiração, levando a energia, se você está precisando de fortalecer o seu chacra, seu primeiro chacra, né? Você pode imaginar a cor vermelha, você está precisando de mais alegria, né? Desenvolver uma sexualidade saudável, prazer pela vida, cor laranja. Então, imagina uma cor, o seu poder pessoal, o seu propósito pela vida, respira o amarelo, se você está precisando de alguma cura física, emocional, mental, espiritual, respira a cor vermelha, se você está precisando melhorar a sua comunicação, respira a cor azul, se você está querendo expandir a sua capacidade de se conectar, dentro do aspecto mental, do terceiro olho, de ampliar a sua intuição, se conecta a cor azul, o azul índigo, e aqui, se você está querendo ampliar a sua conexão com a espiritualidade, você respira o violeta. Então, escolha uma cor, e ao inspirar, imagine que você está levando a vibração dessa cor para cada uma das suas células, nutrindo os micróbios do bem, que fazem parte do seu corpo. Lembre que você é 10% humano em termos de células, você é 90% de bactérias, aproximadamente. Então, também, mande um WhatsApp para as suas células, para as suas bactérias, mandando energia de alta vibração através da sua respiração. E agora eu peço que você imagine que você está respirando através do seu coração. Imagine um narizinho saindo assim do seu coração. Então, você está inspirando pelo nariz, levando aquela cor específica, irrigando todo o seu corpo na vibração de um chakra que você escolheu, nutrindo o seu corpo com essa energia, e, ao mesmo tempo, você está convidando o seu coração a entrar no poderoso estado da coerência cardíaca. E aí o coração vai começar a comandar mais de 1.200 reações químicas no interior das suas células. Ele vai, na sua sabedoria, com esse campo eletromagnético poderoso, ele vai mandar a informação precisa. E ele vai dizer também para o seu cérebro emocional, o cérebro limpo, para baixar o volume, para que você possa se abrir para o campo criativo, para que você possa se abrir, para que você possa se conectar ao imenso reservatório do poder pessoal que habita dentro de você, que habita dentro de todos nós. Essa inteligência da natureza, essa inteligência que também nos convida as plantas, essas plantas de poder, essas plantas sagradas, que a gente possa entrar em ressonância com todas essas plantas para despertar dentro de nós a nossa essência, o nosso poder pessoal. Que a gente possa expandir também o nosso amor, o nosso amor próprio, que nós possamos expandir a nossa compaixão, a nossa alegria, que nós possamos nos conectar ao estado de paz interior, onde nós estamos, nos colocamos a serviço do bem maior. Nós nos colocamos a serviço de uma nova humanidade, como o nosso querido Malco trouxe aqui. Então, uma nova humanidade, ela nasce dentro de nós, estruturando um novo eu, uma nova personalidade comprometida com a evolução e a confiança de que a inteligência criadora nos dotou de poderes extraordinários, da inteligência que habita em cada uma das nossas células e na natureza. Que a gente possa se render a toda essa inteligência e que nós possamos celebrar esse momento de presença através do silêncio. Música 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 Tchau, tchau.